mas vamos lá, vou responder uma pergunta de Lúcia Câmara e essa pergunta, eu escolhi a pergunta da Lúcia Câmara, quem quiser deixar a pergunta aí gente, na próxima aula eu vou estar respondendo mais perguntas, cada aula eu respondo uma pergunta nova, a Lúcia Câmara diz o seguinte, dúvida, boa tarde quem tem imunidade deve tomar a vacina atual? Bem, a pergunta ela é muito aberta quem tem imunidade, que nível de imunidade você tem? Primeiro eu diria, né, porque se você tiver o nível de imunidade que a medicina alopática está recomendando para os níveis de vitamina D3 você está ferrada porque o que os médicos alopáticos estão passando, muitos deles é tomar 600 unidades por dia de vitamina D3 e dizer que 20 nanograma por mililitro é normal isso não é, isso é um erro médico é um erro de um pesquisador que ele reconheceu esse erro a organização endocrinológica americana já reconheceu é que os níveis de vitamina D3 tem que estar no mínimo em 40 nanogramas por mililitros né e o nível ideal é se aproximar de 100 entre 40 e 100 agora durante a pandemia o doutor Cícero Coimbra é um dos maiores pesquisadores do mundo é um dos maiores pesquisadores do mundo é sobre o tema é que eu entrevistei em fevereiro né do ano passado logo pouco antes da pandemia explodir ele está advogando que nós devemos baseado em trabalhos científicos também o a vitamina D3 ela não é uma vitamina ela é um hormônio né é é ela é um hormônio tá então ela é um hormônio esteroide possivelmente o mais importante hormônio é do nosso corpo tá e ela tem ela na verdade é o regulador do sistema imune todas as células todas as células do nosso corpo tem receptores para a vitamina D3 né todas as células sem exceção então ela ele é um hormônio essencial ele é um hormônio essencial ao nosso corpo né ele na verdade é o precursor do nosso sistema imune desde quando você está no útero da mãe tá e aí na verdade o que o doutor Cícero fala e que eu fiz várias pesquisas um dos capítulos do meu novo livro é só sobre vitamina D3 né eu fiz várias pesquisas em sites internacionais em outros livros é é exatamente que nós estamos vivendo uma pandemia de deficiência de vitamina D3 né então essa essa é a questão essa essa é uma questão é a questão principal essa pandemia do coronavírus na verdade o que está por trás ela é a pandemia de vitamina D3 tá então você precisa elevar os seus níveis de vitamina D3 de forma que ela então o que eu recomendei o primeiro desafio que eu coloquei dentro da comunidade né foi exatamente esse que eu estou aguardando inclusive o pessoal me dar feedback a semana passada eu tomei a dose de ataque eu que tomo vitamina D3 tava tomando 10 mil que era uma dose abaixo do que eu precisava né na verdade minha dose certa era 20 mil né eu fui fazer o exame eu não sei se o problema era do laboratório ou é a qualidade da vitamina que eu tava tomando mas eu tava com 28,3 de vitamina D3 agora eu tomo vitamina C todo dia eu tomo óleo de alho todo dia eu como cúrcuma eu tomo clorela eu tomo um monte de coisas né ou seja eu tenho um cuidado muito grande né de forma que eu tenho digamos assim eu praticamente não adoeço né eu não sei o que é gripe há muitos anos né não sei o que é uma dor de cabeça não sei o que é problemas de saúde há muito tempo né e mesmo se eu tiver alguma coisa eu me recupero muito rapidamente tá e aí você e aí o que acontece é que eu tomei a dose de 600 mil unidades que é o que o doutor Cistro Coimbra recomenda é uma dose de ataque que é dada já pras crianças na Alemanha na Noruega e para adultos também nesses países que passam muito tempo né principalmente na Noruega que passam quase nove meses sem sol e aí eu estou eu fiz agora também 600 mil para minha para minha para as minhas filhas Tainayana Marta e pedi o doutor Cistro me recomendou também para minha neta Liz né só que numa quantidade menor para mim minha filha eu tomei 600 mil unidades e estou tomando 20 mil unidades por dia então eu já tenho um sistema imune bom mas agora eu quero deixar ele nessa faixa aí eu quero deixar ele nessa faixa de 80 e 100 nanogramas por mililitro eu particularmente não tomo vacina há muito tempo né eu só tomo vacina quando eu tenho que ir para um país como a Índia né eu criei minha filha Tainá mais nova sem tomar vacina então eu já tenho não é uma questão política é uma questão de mentalidade e cuidado eu me cuido eu elevo o meu sistema imune agora hoje eu tenho clareza ainda mais do que eu já tinha que essa esse cuidado eu tenho que ter com a vitamina D3 então o que eu recomendaria para vocês é a mesma recomendação que eu fiz né para as pessoas da comunidade né quântica de de evolução e autocura é que todo mundo faça faça o exame da vitamina D3 né faça o exame da vitamina D3 tá e procure se aproximar se você tiver abaixo de 40 e quiser aumentar rapidamente toma dose de 600 mil unidades né essa recomendação inclusive eu fiz um post dentro da comunidade sobre isso essa 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 comunidade tá é essa comunidade essa orientação que eu dei para a comunidade tá com essa postagem de doutor Cícero Coimbra se você tiver de 50 a 75 quilos você toma 10 mil unidades por dia tem outro erro também tem outro erro aí dos médicos alopatas até médicos que não são alopatas por desconhecimento eu já vi um médico alopata alopata tá passando 50 mil unidades por semana pra pessoa tomar uma vez por semana tá errado a vitamina D3 ela é absorvida a cada 24 horas então se você tá fazendo ou você toma sol todo dia 75% das 10 horas às 3 horas da tarde 75% do seu corpo descoberto e isso é muito raro hoje as pessoas conseguirem né ou você repõe se você tiver de 50 a 75 quilos você vai tomar vai tomar 10 mil unidades se você tem aí um pouquinho depois de 50 de 75 quilos você vai tomar 15 mil eu tenho 80 eu já estou tomando 20 mil unidades então eu recomendo de 80 a 100 quilos tomar 20 mil unidades né e aí você toma isso com a vitamina B2 nessa agora eu já estou tomando com a vitamina B2 que é de 50 miligramas a 100 miligramas 4 comprimidos por dia tá eu tô tomando 50 miligramas que é o que eu recomendo também pra vocês 50 miligramas por cápsula 4 comprimidos de 50 miligramas no caso eu tomo 2 né eu tomo 2 com 100 miligramas cada um e aí você também a vitamina B2 é recomendável sim ela serve para o transporte vitamina D3 pros seus ossos tem uma importância muito grande e aí você tem de 150 de 100 a 120 a 200 microgramas né por cápsula você deve tomar e a vitamina A que você deve tomar 10% que você toma da vitamina D3 tá então essa é a recomendação do doutor Cícero Coimbra tá ou seja dos médicos também que trabalham com o chamado protocolo Coimbra que é aplicado hoje no mundo todo então com isso só é permitido 2 mil unidades diária você toma 5 você toma 5 Gleice bom aqui em Recife os laboratórios todos fazem né todos fazem de 10 mil unidades você toma 5 você toma 5 capsa por dia pode fazer isso é o único jeito mas assim aqui em Recife todos os laboratórios estão fazendo né eu eu pra tomar 600 mil unidades aqui o laboratório só fazia no máximo 50 mil então eu comprei 12 unidades eu tomei 6 de manhã 6 cápsulas 12 cápsulas eu tomei 6 cápsulas de manhã e tomei 6 cápsulas de tarde então assim eu não tomo vacina já há muito tempo já porque eu me cuido eu já tenho uma imunidade muito alta e agora com a vitamina D3 estou elevando ainda muito mais a vitamina C 1 grama por dia isso aí toma séculos eu não me lembro já tomei vitamina C ômega 3 clorela espirulina gente eu tenho o cloreto e magnésio é fundamental também entendeu porque uma outra coisa se você decidir tomar a vacina e você estiver com a imunidade baixa com a vitamina D3 baixa você pode ter um sério problema porque é que tem muita gente tendo efeitos colaterais com vacina porque é que muita gente tem porque está com imunidade baixa está com 20 nanograma acreditando nessa conversa enfiada da indústria farmacêutica que na verdade por que ela não muda essa regra porque se você aumentar a quantidade de vitamina D3 você não vai precisar estar tomando remédio você vai se curar de mais de 100 tipos de doença se prevenir de mais de 100 tipos de doença entendeu então a grande questão é exatamente essa olhar para a sua imunidade faz um exame ver como é que está a sua taxa se a taxa estiver baixa toma 600 mil unidades no outro dia já começa a tomar a dose de manutenção e não para mais nunca a não ser que você tome sol porque isso gera tanto para a sua vida você certamente vai parar de ter resfriado isso está associado à cura do Alzheimer do mal de Parkinson do autismo de dores de dores crônicas de fibromialgia de esclerose múltipla na verdade de tuberculose na verdade nós estamos vivendo uma epidemia gigantesca de inúmeras doenças de inúmeras doenças o que está a trás disso é exatamente essa pandemia de deficiência de vitamina D3 por que que isso não é divulgado? porque a indústria farmacêutica quer vender remédio o pessoal quer vender a vacina então assim se você não se sente seguro e quer tomar a vacina tome mas olhe para as suas taxas de vitamina D3 porque senão você vai ter sérios você pode ter inclusive de acordo com o doutor Cícero Coimbra você pode desenvolver uma doença autoimune você pode ou seja arrumar uma doença mais grave do que a Covid entendeu? enfim então essa é essa é a orientação e se você tiver uma doença autoimune você tem que procurar um médico do protocolo Coimbra para saber qual é a sua dose certa porque aí você pode precisar tomar doses muito maiores porque as pessoas que têm doenças autoimunes elas têm um organismo resistente que já a vitamina D3 ela precisa tomar dose muito maiores para que ela se equilibre tá bom? o que é? o que é? o que é? o que é? E aí